No começo de jogo, Luciano perdeu a bola e São Pedro tabelou com Dário. Na volta, São Pedro fez operário 1x0. O Pato empatou no pênalti cobrado por André, 1x1. Mas depois, Kevin encontrou Thomas para chutar forte e fazer o segundo no ginásio Laranjão, 2x1 operário. Na jogada trabalhada, São Pedro para bigode e toque para Zóio fazer operário 3x1 no primeiro tempo. Na segunda etapa, escanteio de Gregory, chute de Beissola e Sinoê desviou 3x2. No minuto final, lance crucial. O árbitro não deu falta em Gregory. Dário aproveitou e no rebote, Kevin fez operário 4x2. E no lançamento de Veloso, Rappi de cabeça fechou o jogo. Operário Laranjeira 5, Pato Futsal 2.